Gente, meu nome é Mariazinha, eu sou mãe de Paulo Sérgio e estou aqui para apresentar para vocês uma das invenções dele que eu aprovei e que pus em prática desde 2004. Eu sou servidora pública aposentada, tenho 76 anos e faço questão de me manter ocupada. E entre as minhas ocupações, a fabricação desses jarrinhos que embelezam minha casa, eu disponho a mais de 100 unidades, todas com plantinhas e me agrada muito a vista. O pessoal passa na rua às vezes e para para observar meus jarrinhos, então eu já ensinei a muitas pessoas e hoje decidi passar para vocês. Além desse jarrinho, que ele é de parede, eu também fabrico esse outro vaso maior. Esse envolve duas garrafas de Coca-Cola. De Coca-Cola porque, dadas as marcas que a garrafa dispõe, facilita muito o trabalho. Esse daqui é mais complexo porque envolve a emenda de duas garrafas que eu passarei para vocês, dependendo da repercussão dessa primeira informação, eu passarei em uma próxima oportunidade. Olá amigos, para fazer um jarrinho, um vasinho desse, você precisa unicamente de uma garrafa pet, pode ser de dois litros ou dois litros e meio, preferencialmente de dois litros e meio, porque o vaso fica maior, com mais espaço para a gente colocar terra e obviamente comportando uma planta maior. Você precisa de uma tesoura, um estilete e uma chave de fenda ou outro ferro qualquer que possa ir ao fogo e se virar para fazer os furos de sustentação na parede e de aguação, para a aguação da planta. Então, o segundo passo, você vai cortar a garrafa na altura em que terminam as marcas dela. Então, feito isso, você vai cortar verticalmente, seguindo a marca da garrafa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete tirinhas e vai deixar três tirinhas inteiras, três tirinhas inteiras e vão servir para fazer a base de sustentação do jarrinho na parede. Então, você, a seguir, você tem que, na base de sustentação, você deixa as duas tirinhas da ponta e corta a do meio, assim, numa altura, assim, de dois dedos, onde você vai fazer a volta. Então, a seguir, você vai fazer os cortes para encaixar as pontinhas. Aqui na base de sustentação, você tem que fazer os cortes um dedo abaixo da primeira marca horizontal da garrafa. Então, você vai fazer também, aqui, uns cortezinhos laterais, aqui, que vão servir para o encaixe. Então, você, aqui, certo? Colocou esse, colocou esse, aqui você já fez a sustentação da garrafa. Então, a seguir, você vai virar aqui, olha, você vai cortar na altura da segunda marca horizontal da garrafa e vai encaixar as outras tirinhas que você cortou, uma a uma. Você já fez o cortezinho na ponta das tiras para segurar aqui o encaixe, olha. É muito simples, é só uma questão de treino. Com o tempo, você faz com muita facilidade, como eu faço hoje, certo? Aqui está o vazinho pronto. Então, o que é que você vai fazer agora? Você pode levar ao fogão, esse ferro, essa chave de fenda, botar na chama do fogão para aquecer bastante. E vai fazer aqui, olha, um furo aqui para sustentação na parede e um furo aqui no fundo do vaso, que é para drenagem na aguação da planta. Está feito o jarrinho, é só encher de terra e colocar a sua plantinha. E se você quiser fazer colorido, também pode. Há exemplos dos meus aqui, que tem muitos coloridos. Então, a forma de pintura, que é com tinta de parede, eu ensino numa próxima oportunidade, senhor. Até as próximas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho